Fala galera, Marte na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa, continuando aqui o vídeo de ontem né galera, fazendo o último vídeo do desafio né bem Bom, como eu tinha falado já pra vocês né galera, não vou ficar até o final do servidor tá, até porque esse servidor aqui galera tá bem chatinho né, tá cheio de data aqui no começo do servidor, tava bem complicado Ó, achei uma usa que não vou poder usar né bem, ô meu Deus do céu, tirar a munição dela, carregar a SMG Eu vou triturar depois pegar a Steel tropa, daqui a pouco eu vou anunciar também no servidor ó, tava aqui dentro da sala galera, vou logar com a outra conta aqui agora rapidinho Pra colocar o resistor pra mim sair aqui de dentro com esse loot né, cartãozinho roxo que eu queria né tropa, já guardar no cofre ali né É, nem a missão galera, de matar os lobos ali eu não fiz né, pra liberar o outro quadradinho do cofre né tropa O primeiro quadradinho eu comprei com 10 cuponzinho, eu acho até barato pra comprar E o leste é tão desgramado galera, que eles nem colocam pra você desbloquear aqueles cupons de desconto lá, cupom de desconto não É um outro cupom lá galera, que você faz missão lá na fundação galera, ou então você vende as coisas dentro do servidor e você ganha né Eu não lembro agora o nome desse cupom aí tá, mas não é o cupom normal que você recarrega no jogo tá galera Então o jogo já vai ganhar mais dinheiro, como sempre, só pensa em dinheiro né tropa O famoso Python win né galera, então ele já colocou direto pra cupom comercial né, que é o cupom que você tem que recarregar no jogo né galera Não dá pra você vender as coisas no jogo aqui e comprar, desbloquear esses quadradinho com esses cupom tá Eu vou fazer uma sala de cartão aqui galera, eu vou deixar o loot lá na base, esses loot que eu não vou nem triturar mais Eu tava triturando só pra pegar isso né, pra poder aumentar o tempo lá do gabinete da base, tava quase caindo Pensando em ficar aqui dentro eu não vou ficar não galera, vou sair daqui Não vou ficar, vou ficar, eu não sei galera, agora não dá mais tempo, agora eu tenho que sair de qualquer jeito Eu fiz o cartão rosto pra não ter a caixa de estrela dentro tropa Geralmente quando é assim o cara tá todo full loot galera, ele nem faz mais o Olha aí galera, o cara começou a correr atrás do zumbi ali, eu vi que ele atravessou a parede Eu vou gravar ele, agora eu tô esperando ele me matar aqui pra não poder pegar o ID dele né Porque não adianta galera, você mandar o vídeo da pessoa e não mandar o ID tá E lembrando pra Chinovski, você tem que mandar o vídeo lá pro e-mail e tem que mandar o ID da pessoa Tá bom, e mandar também em inglês pra Chinovski, tá, não manda em português que você vai demorar pra ver essa mensagem sua Pra Chinovski, você vai até excluir o e-mail seu e nem ele Então vamos sempre, ai ó, finalmente consigo me matar, eu preciso que tá conversando aqui pra alguém me matar galera, só não me matar nunca Vamos ver aqui ó Eu acho que o Javiscai não é o seu ID do tropa, esse cara tem a conta com bastante hora E vai perder a conta pra Chinovski Ó lá ó, 3.498, 3.500 horas E vai perder a conta, tá vendo? Ah, mas eu tô usando só porque o Zô tá usando Ah, Platinho, o Zô tá virando né Tá virando a folha, você vai virar também, Platinovski, hein? Platinho Já falei, Platinovski, para de arrumar uma desculpa pros seus problemas, comece a arrumar a solução, bem Se você tá morrendo pra hack, acha outro servidor, Platinovski, faz igual eu Se eu tô num servidor, eu começo a encher de hack, eu pego, só vou gravando o que der ali E depois eu pego e saio do servidor e vou pra outro O outro tá cheio, eu saio do outro também e vou pra outro Eu tô jogando só por diversão, vou ficar me matando por causa de jogo Olha, tinha vindo aqui, aquele cara que me matou lá, o de cava de data, lá de hack Ele morreu por um guarda de sniper, galera Eu vim aqui na harbour, na bandit camp, né? Porque aqui é o lugar que mais tem esses caras de sniper, né tropa? Esse zumbi aí Não, mas ele tava perto de harbour, galera, se não é aqui Tem que dar aquele zumbi ali da bazuca, eu vou tentar matar ele aqui, eu tô com uma flecha Ó, tem um tiro só, né tropa? Será que eu consigo? Vê no cantinho que ele morre fácil, né tropa? Vou chegar mais perto, peraí Aqui dá Tome Ih, errei Ah, deixa pra lá Acho que ele tá lá no aeroporto, galera Como ele tava em harbour, então o jeito mais fácil era ele ir pra... pro aeroporto, né? Até porque também se ele tivesse em harbour, não teria dado tempo dele ter chegado aqui, né galera Porque eu já dei... naquela hora que eu morri Nasci na base, depois eu já dei liberação, nasci aqui, né? Então não teria dado tempo dele vir aqui não, tropa Aproveitar que eu dou aqui, galera Vou dar uma passadinha na base do hacker aqui, né? Pra dar uma olhada Ver qual que foi o clã que pegou, né? Ó o Platin dormindo aqui, ó Dormindo já que todo o servidor também, ó Platin! Já que todo o servidor é o Platinowski Vou matar, vou fazer o... A machetinha aqui, não encontro isso Matando machado de pedra Ah, não, pronto Tome Só uma paulada na boca do Platinowski Devolve meu pau, Platinowski Engoliu tudo, olha Meu Deus do céu Coitado, Platinowski Eu tava com fome, Platinowski Tá aqui, virou o cupim agora, Platinowski Já sabe o que o cupim faz, né, Platin? Vou colocar a cama aqui, galera Porque já sabe, né? Eu até comecei a gravar aqui de trás, galera Porque... Hoje em dia quem pega a medalha no servidor, tropa Você pode ficar gravando Que de longe você não vai nem conseguir chegar perto da base De longe você já vai tomar o famoso Os caras conseguem te matar lá do outro lado do mapa, né? Tá perto e não tem base nenhuma aqui? Eu dou um quadradinho lá embaixo Será que é que é lá, tropa? Não, não pode ser Se for, tá debaixo da terra, né? Ó aqui Será que é ele, tropa? Será que é o Haki que pegou a medalha? Tome Eu já tinha vindo aqui antes Tome 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 Tome, paulada Ó, infeliz Será que é ele que tá com a medalha? Não, não é não Não é porque eu... Não é esse nome não, galera Eu tinha vindo aqui antes já Eu tava passando ali perto da Bill E o cara me matou daqui Ó aqui, a base aqui, galera, ó Ele bate na terra, ó Só outro Haki pra raidar, Platinowski Dizem que tem um jeito de raidar, galera Bate de baraté assim E eu não sei como, não Pra ver, eu sei que tem como ver, né, galera Você vem aqui, capota o carro O carro fica de ponta cabeça Você consegue enxergar tudo por baixo da terra, né? Ó lá, já apareceu, ó Platininho infeliz Vamos olhar, vamos ver aqui Deve ter no máximo 15, 20 horas, galera No máximo do máximo Vamos ver E pelo jeito, deve ser de alguém solo, tropa Não é de clã, não Cadê? Não sei nem que coma que eu vou nascer aqui agora Não tem nenhuma cama ali perto Se eu nascer na cama lá agora já vai quebrar a cama, galera Já vai ver onde eu tô nascendo Já vai direto na cama quebrar Ó lá, 21 horas, falei, ó De 15, 20 horas no máximo Meu Deus do céu Bom, galera Dando liberação pelo mapa aí, tropa Procurando alguma base pra raidar, galera Na verdade eu tava procurando a base de ferro, né, tropa Ó, tá uma força funcionando Tem baú grande aqui Bom, eu tenho uma cama ali já, galera Que eu coloquei Vou fazer o seguinte Vou raidar esse jarvãozinho aqui Depois eu vou doar a base pro cara, tropa Eu raido ela, aí, ó Três bombolas na parede E mais duas no gabinete Nascer na base, capidinho O problema é que eu só tenho um cofre, tropa Ih, garamba, tropa O cara apareceu aqui, ó Tô com a bomba travada ainda Meio, tipo só Troca, não dá nem pra destravar agora Eu só tenho um cofre liberado, galera O que que eu tenho que fazer? Ih, viu, gabeça Agora ele sabe que eu vou raidar Tive que ter parado de fabricar o gabinete, tropa Beleza Ó, galera, dropei aqui a bomba aqui no chão Vou ficar dando liberação aqui agora, galera Transportando loot, né Primeiro eu vou transportar uma SMG E depois a munição, né Sem munição já dá pra enraidar com ele É, com a SMG, né, galera Bom, dropa Transportando loot, né Acabou aparecendo um outro platinose lá, galera Não sei se ele tá jogando em duo Eu tinha... Tava colocando a máquina de venda lá Olha lá, ó Colocou a máquina de venda, ó Tava vendendo a SMG ainda Ah, platinha infeliz Então, marquinha... Ah, tropa, ele viu meu loot, ó Pegou Fiquei só com a munição A SMG e as bombas Ué, o cara fez foi raidar aqui, tropa Ou ele tá mudando de base Meu Deus, mas isso é ruim, viu Nossa, tivesse uma arma aqui, ó Podia ter pegado o cutelo Tinha matado ele, tropa Tô colocando uma bomba Ah, não, a bomba ele pegou também Acabou ele ter raidar com a própria bomba, tropa Nossa, quem me matou foi esse cara aí, ó Não foi o dono da base, não Ó, acabei achando outra basinha aqui, galera Ó, aqui tá de ferro Galera, é o seguinte Dá pra raidar a parede de pedra ali, ó Mas eu vou raidar a fundação de pedra Só pra gastar a bomba, tropa Eu quero só ver um negócio aqui, galera Que eu upei, né Um talento lá, galera Negócio de bomba Eu quero ver quantas bombas que vai mudar, galera A diferença de bomba, né Porque o normal, tropa São 40 bombas a óleo E uma fundação de pedra, né, tropa Como eu upei o talento Eu não upei tudo ainda, né Eu fiz só um pouco Vou colocar 39 bombas Então, são 5 quadradinhos pra upar, né, galera O talento, eu upei só um Vou colocar 39 bombas aqui agora Vamos ver qual que vai ser a diferença, né Ver se vai quebrar com 39 ou não, né, galera Se quebrar, porque o talento já melhorou, né Pior que eu nem olhei antes se tinha Se tava com dano a fundação, pronto Bom, já doei também a base, galera Pros platinosos que já falei ali na rodada de guerra É o primeiro que chegar ali e pega, né Aproveitando que eu tô radar aqui também Podia estar radar com 20 bombolas só, né, galera Ou menos até 20 bombolas Tinha 10, duas paredes Bom, então se o gabinete tivesse aqui, né Não tivesse outra porta Já ia direto no gabinete Aí seria só 10 bombolas 13, na verdade, né Bom, só colocar o gabinete aqui agora E o ipá Deu um pouquinho de loot até, galera O cara que vai pegar a base Vai ganhar mais loot ainda A gente vai ter que me mate lá, né Não, mas se ele me matar Vai pegar uma base igual, né Eu mudei a senha Coloquei tudo 000 Avisei aqui na rodada de guerra Olha, ó Dá pra fazer mais 1, 2, 3 caras de polvo Dá pra fazer, ó Bom, prostitinho, né Já passei ali a localização da base Acabei recebendo a mensagem aqui, ó Do hack, galera O cara que pegou a medalha lá, ó Aqui, ó Você me dá a base Eu te dou a medalha Eu acho que pensou que era outra pessoa E nem sabe o que é eu Só eu, Platinovski Pronto Só que eu acho que Olha lá, o cara já Olha lá Tá raidando o gabinete, tropa Tá vendo, ó Notificaçãozinho bem no cantinho ali, ó Então alguém já pegou a base Mas de qualquer jeito Eu não ia dar a base pra ele não, tropa Porque o cara é hack, né, tropa Não sei Parece que até só ele Que tá aí de hack no servidor Bom, tem os outros também Que tá de data, né Então é hack do mesmo jeito, né, tropa Se desse é um Platina Que tá com raiva De ficar morrendo pra hack Aí acaba usando também, né Mas não é certo, Platinovski É tudo errado Olha lá Quem pegou a base Foi o Alphas, ó Alphal Bom, então é isso, galera Do vídeo vai ficar por aqui Tamo junto, nós Valeu e fui Tchau, tchau